oi gente olha aqui e aí pessoal do youtube opa e aí pessoal do youtube eu vou ensinar como é que eu vou jogar mais dois eu achei lá eu acho é isso aqui é aqui eu escolhi aqui tá vendo ganhei mais estudos e aí desculpa a minha tropecestão ele cantando aqui hoje eu vou me ligar dinheiro vem aqui ó de graça né o que há E aí E aí K E aí E aí E aí desculpa desculpa aqui é comida né Parar Estou agora com a comida aqui E tem a Ajuda 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 confiante aqui né ganhou todos os dias e eu gosto de pôr nem minhas agora, peraí pronto, tchau gente se foi espero que tenham gostado, beijo e aí